Música Esse que eu senti de aparecer Jesus carnal, Jesus não é aquilo, não é um carpinteiro com uma túnica, é uma existência cósmica que nós somos, uma luz que nunca existe, ninguém, se a gente fala em Jesus, não é uma pessoa desenha uma pessoa de bárbara com uma túnica, não é aquilo que é Jesus, nem é isso que é o meu ser, nem o que nós estamos vendo aqui de ninguém, Essa que é a verdade que nós temos passado, agora, se nós, com essa verdade em mãos, tentarmos aplicar o princípio, fizermos o que for possível, e não conseguimos um resultado de 100%, não tem importância, Por que? Porque a ilusão, ela própria se desintegra, todo mundo aqui é luz, não é porque eu disse, porque é luz, e o tempo é que é ilusão, escrevam o que eu vou dizer, não vai sobrar o papel, mas vai chegar o ponto em que, Esse mundo, aparente, próprio, ele cria, outro mecanismo de destruição, ou aparente, que é a sugestão mental, e revela o que? Isso que eu estou dizendo aqui, que alguns julgam não estar vendo, que é o real, seria a mesma coisa que a pessoa, um exemplo prático aí, a pessoa está num cinema, Envolvendo com um filme de batalha, ali, de repente alguém desliga a tomada, ou desliga o filme, ela percebe de novo que ela está no seguro no cinema, Mais ou menos isso daí que acontece, a gente fala assim, esse mundo é ilusão, a pessoa quer resolver os problemas do mundo, então não percebeu que é ilusão, Todo mundo aqui, que veio aqui, você falou que alguém veio aqui hoje, achasse que tivesse um problema para resolver, está batalhando com aquilo, O que significa? Não percebeu que não tem problema algum para ser resolvido, não percebeu que Deus é a unhação, Aí vem o ponto seguinte, que fala assim, é, mas eu fiz isso daí, e o problema não resolveu, continua querendo resolver o problema, Então, quando que é a confiança total, qual que é? Seja o que for, estiver à minha frente, aquele meu aparente, seja o que for, não é real, não tem Deus nisso aí, Tem que ser firme nisso aí, e funciona, é isso que eu estou falando, eu tenho quase 20 anos de vivência nisso aí, de um mês, quase 20 anos, É encarar de frente essa aparência, e não ficar mais brigando para consertar nada, desmascarar, tirar o véu, a máscara que está tapeando todo mundo, Tirando a livrida de vida de todo mundo, é uma máscara que está colocada, é um véu, se nós não meditarmos, nós não temos firmeza para isso, Não é a mente humana decidida que faz isso, é a mente iluminada, consciente de que ela é iluminada, que faz isso, Então, nós fechamos os olhos, percebemos, Deus é tudo, a oniação é Deus, então, tudo tem que estar perfeito, Se não estiver perfeito, eu olho e desafio essa coisa a persistir, por isso eu coloquei num texto, para discordar da aparência, É desafiar mesmo, olha de cara para ela, mentalmente, vamos supor, a pessoa está com problema de saúde, A questão da mão, cortou aqui, olha de cara, eu quero ver até quando você vai persistir, ficar desse jeito, não tem poder para continuar, percebe que não tem? Onde é que está o poder? É no alto que está o poder Então, nós colocamos o machado à raiz da árvore, a aparência é um filme, ela não está assim, passando aqui, vindo para nós, contendendo poder, Aquilo que está passando não tem poder algum, se nós ficarmos de frente, do jeito que estiver, não queiram mudar nada, Eu tenho até aquele exemplo lá, da pessoa olhar, olhar no, ali no trem, se unindo, no horizonte, A pessoa olhar e falar assim, não me engano, eu sei que está separado, é por aí, Agora, quando a pessoa descobre que está separado, não precisa assumir a visão de junção, percebe? Dá para perceber isso? Eu olho o trio do trem aqui, coloquei isso também no texto, eu olho o trio do trem aqui, ele está convergindo para um ponto, Essa confluência, ela é ilusória, não é? Quando eu descubro isso, eu preciso enxergá-la separada? Se eu descobrir dentro de mim? Preciso? Se eu descobrir dentro de mim, aquele que o trio não está se juntando, o que significa descobrir dentro de mim? Eu tirei a ilusão da mente, sem mudar nada lá fora, tá? Vamos supor, a pessoa te chamar ao médico, o médico traz uma chave, ele olha lá, olha como é que você está, ele olha, você viu aqui, tá? Essa situação, ela é ilusória, não tem essa cena acontecendo, qual que é a cena real? É a ONU em ação, é a ONU em ação, é Deus sendo a ação minha, a do tal médico, mesmo que ele não saiba disso, é a ação de todos os órgãos envolvidos, do universo todinho. Quando eu descobri isso dentro de mim, quando eu descobri isso dentro de mim, eu não preciso ficar tirando outra chapa para ver, se eu for tirar outra chapa para ver, porque eu não descobri dentro de mim. Tá entendendo? A ilusão é dissipada dentro de nós, não é aplicar o princípio dentro de nós, é ficar olhando lá fora para ver se mudou. É isso que eu estou falando que é o erro que todo mundo faz. Então, seja qual for o problema, não estou dizendo que seja fácil fazer isso também, né? Estou dizendo que a verdade é essa. Mesmo difícil, a pessoa pode começar assim, se eu achar difícil e não fizer, eu vou estar sendo enganado com uma aparência que não existe. Certo? Porque, quando a sentação contrária internamente, ela não precisa se preocupar externamente. A ilusão sumiu. Não tinha o problema mesmo. Por isso que eu falei que nós estamos num mundo infinito, dimensional, e a mente acha que são três dimensões só. Essas três dimensões estão dando a impressão de que o problema existe. É isso que está acontecendo. Vocês se lembram, no exemplo que eu falei uma vez, de que se o mundo fosse bidimensional, nós colocássemos uma coisa passando assim, quando chegássemos atrás do papel aqui, a gente fala, por exemplo, que uma parte da mão sumiu. Vamos supor que, em vez de três dimensões, nós captássemos duas dimensões com a mente humana. Então, eu vou colocar esse papel aqui, aí vem, passa aqui, ó, o mundo está vendo a minha mão. Vem aqui, passa aqui, chega aqui. Aí eu pergunto à pessoa, a minha mão está sendo vista inteira, inteira, a pessoa só veio de duas dimensões? Ela fala assim, não, sumiu uma parte. Para onde foi? Não sei para onde foi. Ela não sabe para onde foi, ela não conhece a terceira dimensão. Eu fiquei sem mão, mas eu estou com a mão na outra dimensão. Sabe como é que funciona isso aí? É simples assim. Quando surge um problema, o tal problema na aparência, por que está conturbada essa imagem? Porque ela está distorcida, por não estar sendo vista nas infinitas dimensões que existem. É só isso. O que é meditação? Nós fechamos os olhos. O que é a uniação que eu conheci? Fechamos os olhos, vamos lá na cena. Nós estamos num mundo infinito dimensional, onde a uniação está presente em todas as dimensões, que me garantem esta cena estar perfeita. Mesmo que eu voltando ao mundo, olhando para as três dimensões, aparente estar imperfeito. Isso é uma ciência, não é? Ciência. Ciência espiritual. Então, se for pego esse mentalismo de como agir, nós não ficamos mais debatendo com as aparências do mundo para corrigir, e nós não aplicamos os princípios corretamente. Esse que é o objetivo de papelada toda, não é? Bom, deu para entender? Quem teria dificuldade em aplicar alguma coisa aqui, foi em dúvida aí, alguém quer perguntar alguma coisa ou falar algo sobre fazer meditação, sobre algo que ele não comentou? Todo mundo entendeu como faz isso? Se alguém chegar, sair daqui, alguém contar assim, por exemplo, olha, você soube roubar o seu carro? Qual seria a reação, hein? Qual seria a reação? Vamos treinar já, vai. Qual seria a reação? É atividade isso ou não? Olha, eu sugiro o seguinte, inventem, inventem acontecimentos. Não fiquem inventando só negativos, senão vai ficar sujecionando a mente de coisa negativa. Inventem um acontecimento. Vejam aqueles positivos. Fala, por exemplo, assim. Porque é um negócio tão, tão... Esse mundo humano é tão absurdo a aceitação dele. A pessoa, por exemplo, ele tem três filhos, ele se preocupa com aqueles três e não se preocupa mais com mais ninguém. Se ele fosse ter mais um, ele se preocuparia com quatro pessoas. Se ele fosse ter dez, ele se preocuparia com dez. Tem uns que falam assim, eu só quero ter um filho que dá muito trabalho. Eu conheço gente com dez que não tem preocupação nenhuma. Onde é que está o trabalho? Está na ligação com a aparência. Onde está o suprimento para manter um filho de orantes? Está na consciência que eu sou.